Fala pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Coisas de Designer. Eu me chamo David Ginell, sou ilustrador e designer gráfico. E no vídeo de hoje eu vou ensinar você a criar um logotipo no CorelDRAW. Você vai ver o processo que eu uso para criar um logo. Eu tenho um logo específico para criar para um canal do YouTube, tá bom? Não é o meu canal, é um outro canal. E eu aproveitei para usar essa criação como base para vocês verem o meu trabalho, o passo a passo. E quem sabe assim vocês tirarem ideias também para criarem os seus próprios logos, beleza? Então, vamos ver no vídeo. Então nós vamos criar um logotipo para qual finalidade? Eu vou abrir para vocês aqui. Este é um canal do YouTube, ó. Confeitaria Sem Segredo by Evanilson Oliveira. Então, eu tenho que criar uma arte que vai ficar legal aqui, tá? Vai ser um logotipo que ele vai usar. Ele vai usar a lenha aqui do YouTube e em outras aplicações também. Então, essa é a ideia, tá bom? As escritas que vai ter no logo são essas. Confeitaria Sem Segredo by Evanilson Oliveira, beleza? Esse não é o logo oficial, ele só colocou aqui provisoriamente. O que você tem que fazer? Quando eu vou começar a criar um logo, começar a criar uma arte, eu vou pesquisar artes desse mesmo segmento, para ter ideias, para a gente abrir nossa mente, tá? Então, eu vou entrar no Google, você vai digitar assim, logo de confeitaria nas imagens. Aí, tem diversas imagens para você olhar, tá bom? Qual que é a ideia aqui? Não é copiar, tá bom? Você não vai copiar, porque são criações de outras pessoas. Outras pessoas fizeram, outros designers fizeram essas artes. Olha que bonita essa daqui, por exemplo, olha. Doce Sabor. Está muito bonito esse estilo, né? Tem esse outro aqui, olha. Doce Mania. Então, você vai analisar, você vai pesquisar, você consegue ver o estilo de letra. Olha essa fonte que legal. Gosto dessa fonte aqui. Eu gosto desse estilo mais fininho, tá vendo? Aí, você tem uma noção das cores que são usadas. Então, esse princípio de trabalho é uma pesquisa. Você vai encontrar nos concorrentes, por assim dizer, né? Nas outras empresas, logos legais, bonitos, para você se inspirar, para você gostar. E tentar, assim, pegar uma ideia ou outra e trazer para o seu trabalho, tá bom? Então, eu já fiz isso. Eu já olhei, já analisei este pontapé inicial. Segundo ponto. Eu vou pegar uma imagem, tá? Eu escolhi aqui uma imagem de um cupcake. Por que eu escolhi uma imagem de um cupcake? Porque eu conversei com o Evan Wilson. E ele, inicialmente, ele tinha uma marca que era mestre do cupcake, alguma coisa assim. Que ele trabalhou bastante com o cupcake, tá assim, no começo da carreira dele, né? Então, eu acabei optando por pegar que eu quero fazer um ícone bem bonito de um cupcake para poder ser o ícone da marca, entendeu? Que vai ter a ver com a confeitaria em si, né? E eu achei essa imagem muito legal. Eu dei uma olhada em várias aqui no Google. Eu achei essa imagem legal. E eu vou usar ela, né, tá? Mas não é a foto, tá? Eu não vou usar a foto. Vocês já vão entender o que eu vou fazer. Então, você se inspirou no logo. Eu peguei uma imagem de referência. Agora, eu vou ver um padrão de cores, tá? Eu entro aqui no Adobe Color, tá? Você pode acessar color.adobe.com. Você vai entrar aqui no Adobe Color. Aqui tem... Você consegue gerar um padrão de cores. Então, você pode explorar em alguns que já existem também. E fica fácil para você definir um padrão de cores para a criação de um logo. Eu vou clicar aqui em explorar, ó. Dá uma olhada aqui nos padrões, tá certo? Então, você pode vir aqui no campo de busca e colocar uma palavra-chave. No caso, eu vou colocar confeitaria, ok? Então, eu clicando aqui na palavra-chave, confeitaria, você tem todas essas opções aqui, tá bom? Olha aqui, ó. Tem um logotipo e tem as cores que compõem esse padrão, ó. Tem esse outro com as cores, tá vendo? Tem tons de rosa, tem tons de azul. Então, você vai ver um que fica legal com a marca. Fala assim, olha, eu acho que a marca ia ficar legal esse padrão. Quero ir para essa linha. Então, você já pode utilizar esse padrão de cores, tá? Eu já escolhi um. Eu vou mostrar para vocês. Eu achei bem legal esse padrão aqui, tá certo? Eu vou entrar nele. Olha aqui as cores, tá vendo? Então, ele já te dá aqui qual é a referência da cor, para você já achar ela certinha no programa que você vai trabalhar, tá bom? Você pode baixar ela em JPEG, se você quiser. Ou então, você pode até mesmo incorporar ela na biblioteca da Adobe. Vamos supor que você vai fazer o logo no Illustrator ou no Photoshop, né? Então, você incorpora ela e já vai estar no software lá aparecendo para você utilizar. Eu simplesmente dei um print aqui nessa imagem, porque eu quero esse padrão de cores aqui e eu trouxe aqui para o Corel, tá? Então, eu tenho aqui no Corel já o padrão de cores, aquela imagem de referência que eu peguei, lembra? E as escritas, as escritas do logo vão ser essas aqui. Então, em cima disso, eu vou criar agora uma arte bem legal para a gente deixar no logotipo lá do canal, certo? O que eu vou fazer? Primeiro, eu vou criar um ícone com essa imagem aqui, tá? Eu não vou usar a foto, tá? Eu vou usar ela como base apenas. Então, eu vou vir aqui no Corel, vou pegar a ferramentinha aqui chamada Bezier, né? Para poder fazer as linhas e eu vou fazer aqui um contorno desse cupcake, certo? Vou fazer um contorno dele por completo. Vocês já vão entender isso que eu vou fazer, tá? A princípio, parece estranho, né? O que eu estou fazendo, mas vai ficar claro para vocês. Então, agora eu vou fazer aqui as curvas, tá? Vou ajeitando aqui e montando as curvas. Note que você não precisa saber desenhar para fazer isso. Com as ferramentas de curvas aqui do Corel, você já consegue dar estas formas aqui para a sua arte, tá bom? Então, estou fazendo aqui de modo bem grosso mesmo, tá? Não precisa ser perfeitinho, porque a ideia é que seja um ícone, vocês já vão entender. Então, eu vou acelerar um pouquinho aqui para vocês verem, tá? Então, uma vez que eu criei, eu já fiz todo o contorno, tá? Eu vou trazer ele aqui para o lado para vocês verem, certo? Então, este daqui vai ser o meu cupcake, beleza? Vou colocar uma corzinha nele aqui, só para vocês verem. Não sei se eu fechei ele. Não, não fechei. Esqueci de unir as duas pontinhas aqui, pronto. Agora sim. Olha aí, hein? Então, agora a gente, em cima deste contorno aqui, eu vou criar a arte, tá? Eu vou fazer aqui a cereja aqui em cima, certo? Vou unir. Vou vir aqui e vou deixar isso daqui, certo? Então, eu vou deixar a cereja nesse tom aqui, tá? Vou pegar esse tom de cor aqui para a cereja. Ok? O cabinho dela, eu vou manter no mesmo tom também, viu? Vou usar o mesmo tom de cor para o cabinho dela. Deixa eu pegar ele aqui e separar só o cabinho. Isso. Já vão entender já o que eu estou fazendo, hein? Olha aí. Certo? Mantenho um pouquinho de cereja, coloquei o cabinho na mesma cor, no mesmo tom. Certo? Agora, a gente vai fazer essa basezinha aqui, tá? Vou pegar essa base aqui. Vou fazer assim, ó. Não vai ser um logo todo, um desenho todo detalhado, tá bom? Eu vou fazer um desenho mais simplificado, tá? Certo? Então, agora eu vou pegar aqui essa corzinha marrom aqui e vou jogar ela aqui, ó. Note que o nosso cupcake está começando a aparecer, hein? Agora eu vou pegar e vou trazer aqui uns tracinhos para simular aqui esse copinho. Mas bem estilizado. Olha aí que legal. Então, vamos fazer aqui agora essa parte do creme, ó. Eu vou pegar a ferramenta de desenho à mão livre, tá? Para fazer uma coisa mais rápida aqui. E agora que está pronto, aí eu consigo ir ajustando os cantinhos aqui, usando a ferramentinha de curvas. Olha aí que legal. Então, esse creme aqui, eu vou... Essa sombra do creme, eu vou ir para essa cor aqui, tá? Parece muito a cor que a gente já está usando, né? Mas na verdade, a gente vai mudar aquela cor do fundo. Olha aí que legal. Então, agora, eu vou pegar aqui esta outra ferramentinha. Vou pegar a freehand também, mão livre. Vou fazer a parte de cima, tá? Note que não tem que ser perfeito, tá? Não tem que ser uma coisa perfeita. Esse daqui vai ser o creme. Então, eu vou trazer para frente. Aquela cereja, eu vou trazer para frente também, certo? E a parte da massa, que é essa parte aqui do meio, eu vou deixar em um tomzinho de marrom. Parecido com esse que a gente já está usando, tá bom? Então, eu vou simplesmente pegar, vou aumentar um pouco para cá isso daqui. Então, eu vou fazer a parte de cima, 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 eu vou fazer a parte de cima. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto